A conselha foi feita com os mais velhos, aqueles que cuidaram dos meus tios, que estavam bem perto de mim, que me aconselhavam, puxavam a orelha, nos momentos que fossem necessários. Foi educação escolar, tomar conhecimento através do meu tio, que era o Michael Jackson, já aos meus oito anos de idade. Portanto, levaram-me hoje, levaram-me a parecer o que sou hoje, a partir daquela época, deram-me a cultura para assistir, os cotonocas, os volantes, tudo isso eu via no bairro. Cresci num bairro que tinha um monte de artistas, as pessoas estavam ligadas à cultura. Então, depois, quando cresci aí, os meus 12, 13, 14 anos, fui fazendo ensaios com colegas e amigos do bairro, sobre leitura, imitando Francisco Simons, na época, grande locutor da Emissora Oficial, Então, cresci um pouco nessa vertente de intelectualidade, mas por parte dos mais velhos. Portanto, antigamente, o jovem tinha um seguimento por alguém adulto, porque, no passado, quem desse um passo em falso, era chapado por um vizinho, que também construía em nós uma família. Quem fosse visto muito distante do seu bairro, era puxado às orelhas, porque estava longe de casa. E nós até pedíamos a Deus que o vizinho não queixasse em casa, senão havíamos de apanhar pela segunda vez, ou terceira vez, para a mãe, o pai, os irmãos mais vezes podiam bater. Hoje, o que não se faz hoje. E nós aprendemos um pouco de tudo. Quer dizer, levamos uma vida férrea, em que tínhamos um espaço reduzido para circular, ouvíamos mais velhos, íamos para a escola. E quando não fóssemos, não era possível não ir, mas quando saíssemos de casa, quer dizer, víamos da escola, pois íamos da escola, as coisas, tínhamos que fazer o trabalho de casa, e depois comer e estudar. Quando saíssemos nesse espaço, era problema que a gente arranjava na família. O que é que lhe dá mais saudade? O que lhe dá saudade, de facto, do tempo colonial, ligado à cultura, da cultura da música, porque, além da música, também acompanhei a recreção desportiva. Portanto, eu vi os melhores cantores e jogadores de Angola. Vi os melhores, sim, vi os melhores, o Quindiniz, o Enguila, o Domingos Enguila, o Zé Pé do Mazargas, o Ginguma, que jogava no Juba, do Sambizanga. Portanto, e estes são do desporto. Vi o Zé da Onda, conheci o Mamãe Helena, conheci o Luís Visconde. Ainda sou do tempo em que vi jovem, o mais velho, o Elías de Aquimoeso. Então, tudo isso é um manancial de cultura que me deu a ser hoje o que sou, porque estou ligado à cultura, a corrigir os mais novos, alguns dos quais, por não saber, porque eu sou um meio paternalista para os mais novos. Ah, o Quota Miguel é invejoso, diz que a gente faz plágio, mas o plágio não deve ser feito. Quando quiser inspirar-se de alguém, eu fui inspirado pelo Michael Jackson, mas não canta Michael Jackson. A minha maneira de estar na comunicação é mudar o lugar para quem efetivamente está a crescer, como vocês cresceram hoje, estão comigo aqui. Portanto, o que nós devemos fazer, simplesmente, é aprender os mais velhos, a base de estar, a educação com instrução, estamos hoje nessa sociedade. Alto nível. Nível.